A morte não lhe é estranha. 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 O que é estranha. A morte não lhe 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 é estranha. É assim que a gente faz as coisas. A morte não lhe é estranha. 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 ele já era perdendo bravo espectro aliado perdendo bravo o inimigo tem alta tomando C perdendo B ser protegido o inimigo tem alta tomando C perdendo B ser o inimigo tem alta tomando C perdendo B C perdendo B inimigo capturou bravo pacote de ajuda inimigo no ar tomando B acima aviso vante inimigo a caminho perdendo Charlie protegendo bravo destrutador bravo protegido protegendo Alfa A assegurado cerdos aliado a caminho apagado perdeu Hellstorm inimigo acima vante inimigo avistado aviso vários vantes inimigos avistados continuem com a missão aviso deixe ICB inimigo avistado aviso guarda guarda vindo ameaça partida Perdendo o bravo. Outra vitória para o acordo. Retornando. Não há como fugir da morte. Achou que tinha me pegar? Eu estava sempre a um passo adiante.